Nesse 26º domingo do tempo comum, no dia 27 de setembro de 2020, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 21, principiando pelo versículo 28, terminando no versículo 32. Esse trecho do Evangelho retrata a mensagem de Jesus através de uma parábola, que conta com agentes trabalhadores, agricultores das vinhas, os que podam as vinhas, os que colhem as uvas, os que dão segurança para a vinha, enfim, trabalhadores, patrão e tal. Mas a parábola que Jesus conta está num contexto que mostra os tremendos conflitos vivenciados pela comunidade de São Mateus. Logo anteriormente, no começo deste capítulo 21, Jesus já está em Jerusalém e dentro do templo de Jerusalém. O templo, símbolo máximo da fé judaica. E dentro dele, Jesus chicota os vendilhões do templo, como diz o Evangelho. Os mercadores, os mercadores, os que fazem do templo lugar de negócios, os que transformam o símbolo da libertação em representação de negócios, exclusos para sustentar o sistema que mantém uma casta sacerdotal vivendo à custa do povo. Então, há um enfrentamento no interior da comunidade de Mateus, representado por essa tensão já enfrentada por Jesus no templo. E aqui, nesse trecho onde está esta parábola sobre a qual eu falarei, Jesus enfrenta, já no templo, ou saindo do templo, depois desse episódio tremendamente conflitivo, ele enfrenta os sacerdotes e os anciãos do povo. Aí ele conta esta parábola. Ele conta a parábola da vinha. Em que um patrão, o dono da vinha, envia o seu filho, se dirige a um dos filhos para enviá-lo à vinha. O filho diz, não, não quero. Depois ele se arrepende e vai. Se dirige ao outro que promete que iria trabalhar na vinha e não vai. Então, aqui, esta parábola, que termina com o principal dela, na sua conclusão, quando Jesus diz, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Precedem a eles, sacerdotes e anciãos, os responsáveis pelo culto, os responsáveis pela manutenção da máquina do templo funcionando, ora como negócio, ora como liturgia, mas sempre explorando o povo e escondendo o projeto da libertação para o povo. Porque João veio até a vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, aqui está o fenômeno do filho que prometeu, que disse que não iria, depois se arrependeu e foi. Do filho que prometeu que iria, e se arrependeu e não foi. É que Jesus se refere primeiro aos que estudam, aos que se dedicam à tradição, aos que se agarram aos dogmas no templo, aos que estudam minuciosamente e até se tornam peritos, discursadores, faladores sobre aquilo que estudam. Mas nada fazem, não realizam o que estudam na prática. então aí perde o sentido. São aqueles que prometem ir e não vão. São aqueles que estudam para ir e não vão. São aqueles que estudam sobre Deus que se envolve diutonamente com as agendas extremamente sofridas do seu povo, mas eles não se envolvem. São aqueles que estudam Moisés tirando o povo da desgraça da opressão, mas eles não se envolvem com os oprimidos atuais, com o povo oprimido na Palestina no tempo deles. São aqueles que estudam os profetas, que denunciam rigorosamente em que se transformou o projeto de Moisés, o projeto da libertação em um projeto de manutenção de sacerdotes que engordam à custa do povo. Ou como diz o profeta, os pastores que tosqueiam as ovelhas para viver da sua lã, do seu pelego e da sua carne, deixando-as morrer. esses são os que prometem ir, mas não vão, porque não acompanham o projeto de Deus no mundo de Deus. Não acompanham o projeto de Deus no meio dos que são de Deus e que estão fora do templo. para Jesus o que vale são aqueles que disseram não, mas foram. Foram na prática e para ele esses são os publicanos e as prostitutas. Os publicanos eram uma categoria de trabalhadores na Palestina tremendamente odiada, porque eles tinham duas caras. Não eram exatamente hipócritas, eles tinham duas caras. Uma de nascidos originários da Palestina, originários da promessa, originários da libertação e do êxodo e do outro lado eles se vendiam para o Império Romano, cobravam impostos para o Império Romano, corrompiam os impostos do Império Romano, criaram uma hierarquia dentro do sistema de cobrança de impostos, fazendo uns mais ricos e outros menos ricos e outros simplesmente trabalhando como funcionários das alfândegas romanas, explorando o povo, arrancando do povo o sustento da máquina sanguinária de Roma e o seu exército de matança. As prostitutas eram aquelas mulheres discriminadas, desprezadas, usadas, exploradas e jogadas à margem. No entanto, publicanos e prostitutas também reproduziam os conflitos nas suas próprias comunidades, nas suas próprias famílias, vivendo em tensão permanente, se matando uns aos outros. No entanto, que eles ouviram João Batista, eles se converteram, eles se arrependeram. entenderam o projeto profético de João Batista e agora com Jesus eles aderem a Jesus. São como aqueles que prometeram não ir, mas agora estão juntos, se envolvem, participam do projeto trazido por Jesus e pré-anunciado por João Batista. É isso que importa. creio que no mundo de hoje a situação dos anciãos e sacerdotes do templo se repete. Com muito cristão preocupados com a religiosidade, preocupados, digamos assim, com o perfume da religiosidade, com a aparência da religiosidade, com a arte da religiosidade e com as suas várias manifestações, músicas, corais, duplas, duetos, instrumentos musicais, pregação, slides, filmes, vídeos, tudo para concentrar todo mundo no templo, que pode ser em qualquer lugar. Um templo luxuoso, como se vê por aí, São Paulo, por exemplo, como um lugar que chamem de casa de oração, qualquer coisa, onde acontece a reprodução do mesmo projeto. Os que ficam ali, ali, sem se importar com aqueles que padecem as tremendas injustiças, como aconteciam com as prostitutas e com os publicanos. Tão julgados, tão odiados, mas só entendidos pelo João Batista e por Jesus, pelo reino que Jesus trazia, que os convertia de dentro para fora, que se inoculava neles, fazendo-os florescer como a vinha que produz uva intensamente, trabalhadas por eles mesmos, agora como missionários de si e dos outros. Creio que isso se adapta, isso se ajusta, isso se harmoniza, tanto com relação à evangelização, que é tornar esta boa nova viva nas pessoas, como também na luta por transformar este mundo. cheios de anciãos e sacerdotes preocupados consigo mesmos, com seus projetos pessoais ou de grupo, usufruindo do que chega lá no poder e do poder despejado as migalhas para eles, mas que os abastece de vaidades, erogância, dos que se acham melhores do que os outros. Esta mensagem, esta reflexão, esta parábola de Jesus mostra por onde temos que caminhar com Jesus. e por entre os publicanos e prostituídos, prostitutas de hoje. Aqueles que muitas vezes se vendem, mas são trabalhadores. Aqueles que colaboram com a sua própria destruição, mas são trabalhadores. Aqueles que anulam a sua consciência em favor daqueles que os perseguem, os massacrem e os oprimem, mas são trabalhadores. E daquelas mulheres que são ousadas, caladas e abusadas, mas que são trabalhadoras, quanto tem que fazer para sobreviver? Que podem ser, merecem ser, são chamadas a ser agentes de mudança, porque entendem melhor do que a casta dos sacerdotes modernos também, dos anciãos modernos também, que vivem fechados na defesa dos seus interesses, dos seus grupos, dos seus projetos, muito ligados à dominação e à destruição da felicidade daqueles por quem Jesus se interessa e que foram esquecidos pelos anciãos e sacerdotes. as prostitutas e os publicanos têm prioridade na preferência de Jesus, têm prioridade no reino de Jesus, eles entram primeiro e arrastam muita gente com eles quando eles entendem o projeto. Que seja esse o teu entendimento, meu irmão, minha irmã, que seja essa a nossa compreensão do evangelho que Jesus nos propõe e que ele te abençoe e te ajude a acompanhar Jesus por onde Jesus indica o caminho que é entre os publicanos e as prostitutas de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.